Música Fala galera gente, Plurur na área e bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E como é que vocês estão, tudo certo? Espero que todos estejam bem Estamos aqui continuando nossa série de parkour V2 Eu estou com o Dead, vai lá Dead E o que é o Dead? Ali é o Dead, isso, garante aí Por garantia, garante por garantia que é tenso Opa Foi tu? Deixa eu aumentar um pouco o som do jogo Eita, tá fácil Foi eu sim Oxi, deixa fácil esse negócio aqui Tá fácil desde o início, agora que eu tô reparando, acho que eu comentei sobre isso antes O jogo pede pra deixar desse jeito Tem umas regras lá Sai daí, vamo viajar Se deixar no... Depois vem monstro? Não, não, não é isso, é quando você cai O dano que você Recupera, né? E toma e tudo mais Será que era aqui mesmo? Eu tô vindo full away, tá ligado? Sei lá, você veio direto, eu só segui Ai, ai, ai É aqui mesmo, será? Dá, dá, vai Nada vai Brincadeira, desculpa Oxi Vambora Ah, então vamo, né? Tá fácil desse jeito Não, aqui ó, tá aqui em cima Aqui ó Deus é mais, ufa Não sei que tinha sido trollado Hum, vamos ter que dar um pulo Vai que dá Cara, quase passei Não Sabia que eu nem ia conseguir Ai eu bati a cabeça Ai ai É pra cá Eu não lembro mais onde que era Ai Errei o buraco Caraca, eu pulei bem aqui Pulou bem, eu errei Ai 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 caramba Vai, sobe Ah não, sai Bate a cabeça aqui ó Pula de ladinho Dessa vez eu pulei no lugar errado Quem grita foi ele Eu não vou falar nada Sobre isso acontece, eu entendo Galera já comenta Eu vejo outros comentários falando dos gritinhos É que esse aí foi o pinhão até agora Vou salvar pras lives na Twitch Aqui ó Tem que pular de trivela Ai Ixi, errou aí na boa A gente consegue Vamos lá Vamos lá Ô mãe, tá difícil passar nessa lava aqui Coisa chata Nem precisa pular aqui O problema é aqui ó Eu não acredito Não, eu pulei Só que deu ruim Sei lá Se eu pulei muito depois Não chegou Nossa Hoje eu fiquei preso Eu não entendi como Não deixava eu sair Vamos lá Agora eu consegui Agora eu fui perfect Tinha alguém puxando o pezinho Ali pra lá É, pior que foi Você vai ver depois no vídeo Foi bizarro Ah não Ah não Você quer cair de novo Tá Aqui ó Vai na diagonal Aí Uh Deixa eu pular aqui Você já pulou? Já Espero eu De bar, quero nem saber Deixa eu pegar o Deixa eu ver Será que tá no fundo da água Que nem da primeira vez Nossa O barco Foi bem louco Aqui ó Achei Tem uma vinha aí ó Ah Eu não consegui pegar a vinha Você apertou o shift? Eu apertei Deixa eu ver Foi Será que o pulo chega até lá? Chegou Nossa Tem vinha Tem vinha Eu pulei Na fé Que eu ia cair certo ali Sem precisar da vinha Ai 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 Caraca Eu dei uma flutuada aqui De lei Não sei nem se é aqui Me fala que tem uma porta aqui Pelo amor de Deus Não tem nem uma portinha Então não é aí não Eu entrei Opa Passei Não acredito Eu vou chorar Só vem Foi muito easy Isso aqui Que que é Não tem nem uma portinha Eu entrei Dei a volta O pior de tudo é assim Quando começa a vir umas partes easy Se prepara que vai vir Deu de cabeça Conhece esse cara Não é Então tem um buraco aqui Pra cair Agora se esperar aqui ali Ou é trap Deixa que eu vou Então vamos dois É trap não vem Já fui junto É tarde demais Pera aí Será que a gente tem que subir o Dima Será que não dá pra pular direto Não pula Tô tentando entender O que que é pra rolar aqui Eu sei que tem a cerca Mas a cerca Acho que eu não consigo chegar lá Será que consegue Eita Bati a cabeça Tem como pular na cerca Não tem o slime Mas é que não alcança esse slime Boa Acho que dá No que? Pula na cerca E dá cerca aqui O que se eu fizer isso? Foi quase Pode ser É que você foi pro lado errado Acho que se você viesse nesse cantinho aqui Dava Eu acho Eu não tinha Reparado isso Não tive essa visão Tô tontinho de fome A visão meio torta Acho que não, né? Pô, acho que não, hein? Eu não sei se eu consegui Pegar o segundo slime Porque não fez som Caraca, que dó Quebrou o joelho Não é, machucou Torceu o tornozelo Vou tentar de novo Impersistência Ah, não Vou tentar daqui Eu errei Ah, que raiva Será que é Troll? Acho que nós estamos indo Fui errado Também acho Eu vou pra cerca Quero nem saber Não, isso não é Não vai Eu vou tentar Fiz isso aqui Ah, calma aí Não tem como pular aqui Dá uma olhada aqui É o único jeito Que eu consigo pensar De pular ali A gente tá pensando O que o cara Quer que a gente pense Pense diferente Deixa eu ver Eu não continuei Mas acho que eu ia Será? Vou tentar isso aí É isso? Aham Você pulou da onde? De cima? Sim Daqui? É Na verdade Eu nem lembro mais Fiquei em choque Você usa um slime Pula no outro slime E vem bem nessa pontinha Chata do caramba Aqui É muito tenso Não chega Né? Caraca Que horrível Tá Faz o seguinte Eu vou com você Só pra ajudar no psicológico Nossa senhora Quando você estiver aqui em cima Você deixa eu pular antes Eu vou tentar conseguir Do jeito que eu fiz antes Tá Cheguei Vou pular do de baixo aqui É mais ou menos isso Só que você tem que pular Bem na beirada do slime Tá ligado? Foi? Aham É assim É nóis Não! Você não pisou aqui Eu pisei Ele voltou Eu Não pisou Eu pisei Tá gravado Eu pisei Fui trozado Sessão boa Hã? Sessão boa aqui? Eu pulei em cima Pulei várias vezes Antes de descer de volta Por garantia Que era o objetivo Então Eu pulei E eu vou voltar E me matar ali Então pra ver Quero testar uma coisa Não Vou esperar ver Se você consegue É Espera aí Aham Tá É que eu tô Enrolar Vai Onde você morreu? Aqui? Aham Ah é Ó Voltei também Nossa Não acredito nisso O cara Pensou em tudo Que mancada Que raiva Desculpa Não era pra te bater Era sim Opa Opa Hoje não Hoje não Achou que ia trolar Não é ainda Achou? Achou? Peraí Vai Pula ali Pula ali Por garantia Agora sou eu Agora sou eu O ritual do pulinho Minha vez Sai Tá Deixa eu ver Mandamos analisar Daqui ó Tem uma entrada Aqui Tem todo um negócio Bizarro aqui Rolando Tem aqui uma porta Daqui Dá pra Opa O que você fez? Foi ou não? Pera É você que tá apertando Ou eu? Thank you É horrível Opa Caraca Vocês são mó lois Ainda fica como? Aí Olha o palidense aqui Tô preso É embaixo Amigo Tá errado É aqui embaixo Que rola o palidense Vou fazer o seguinte Vou encerrando aqui Continuamos Continuaremos Nos próximos episódios Metralha o like É muito importante Esse apoio de vocês Se não for inscrito Curtiu o conteúdo Se inscreve aí A gente vai compartilhar A palavra Conta com a força De todo mundo Manda no face O twitter O whatsapp E até onde mais Vocês conhecerem aí E canal twitter Do dead Vai estar na descrição Dead Jamanuti É pra todo mundo Tchau É nóis Tô junto Por enquanto é só A gente vem nessa E nos falamos Nos próximos episódios Até o próximo dia Até o próximo episódio Até o próximo vídeo E Partiu Tchau Tchau Tchau